Música Nas reportagens especiais desta semana você acompanhou os pontos mais importantes para a modalidade tiro com arco e viu os benefícios que os equipamentos padronizados trazem para a Liga Nacional de Basquete e para as crianças de projetos sociais em São Paulo. Acompanhou tão bem como funciona a campanha Passaporte Verde. Vamos assistir agora a organização do Centro Principal de Distribuição, o espaço destinado a receber todos os equipamentos e todas as estruturas do Rio 2016. Música Esse é o Centro Principal de Distribuição, é um centro de, são duas naves de 40 metros quadrados. Só a área do Rio 2016 é equivalente a mais ou menos 8 estádios do Maracanã. E a gente precisava do Centro de Logística que ele tivesse mais ou menos a mesma distância para todas as regiões e fácil de acessar as principais vias do Rio de Janeiro. E tivesse condição de atender o altíssimo volume de entradas e saídas que a gente tinha. Então a gente fez um projeto e encontrou essa região, encontrou um parceiro que fizesse um projeto que adequasse as nossas cidades. Música A gente trabalha no Rio 2016 com logística integrada. Então a gente acompanha o processo na cadeia dos experimentos desde a origem e fazia a dissolução de todo o material, seja através de doação ou devolução ou venda. Mas até agora o mais complicado foram os obstáculos do crosscount, do hipismo. Então tinha obstáculos bastante grandes, de mais de duas toneladas, de madeira maciça. Então a gente teve um certo trabalho para conseguir colocar no campo de jogo. Com o apoio do Ministério do Esporte, a Liga Nacional de Basquete conta com equipamentos padronizados no treinamento para as Olimpíadas. Agradecer a parceria do Ministério do Esporte, que tem sido um parceiro da primeira hora da Liga Nacional de Basquete. E a padronização acho que tem dois aspectos. O aspecto de divulgação de imagem da televisão. Quando você vê um jogo de basquete, todos os pisos iguais, você sabe que se trata de um jogo do NBB. Então esse aspecto é muito importante. E na questão da qualidade mesmo. Eu acho que os jogadores treinarem num piso mais adequado, na tabela, com um aro adequado, padrão internacional, num placar que ofereça melhores condições para a comissão técnica, para o público. Eu acho extremamente importante sobre esses dois aspectos. O apoio material na aquisição de equipamento e material de qualidade, também para eles é um estímulo, incentiva a permanência daqueles que escolheram o basquete como modalidade e aqueles que ainda podem vir a escolher uma modalidade esportiva, nas escolas ou nos clubes, a escolher o basquete, porque sentem-se protegidos pelo apoio oficial. O que o Ministério faz ao comprar pisos, placares, tabelas para o basquete, padronizar para esses times, é falar, olha, para o governo brasileiro é importante o basquete e é importante o basquete em condições. É importante que o atleta brasileiro tenha a mesma condição do atleta do outro país. Tudo que vem para somar, eu acho que essa parceria do Ministério, com a Liga, é muito importante e todo mundo sai ganhando e realmente o basquete acaba sendo o maior vencedor. Turismo responsável nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. É a campanha Passaporte Verde, lançada pelo PENUMA, o programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Turismo responsável nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Turismo responsável nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Crianças de projetos sociais da comunidade de Heliópolis, São Paulo, foram beneficiadas com novos equipamentos para o núcleo de luta olímpica. É muito difícil hoje, dentro desse contraste hoje, numa comunidade, você encontrar um tapete olímpico. E isso aqui é de suma importância para o desenvolvimento do meu trabalho. Você ter um tapete olímpico, é muito mais fácil para você captar o material humano aqui para poder desenvolver o trabalho. Não é sempre que você tem um projeto que te dá um equipamento tão bom quanto a gente tem aqui, é um equipamento profissional e gratuito, né? Então é uma coisa que ajuda bastante. Tem um tapete que é homologado pela Federação Internacional, em diversas federações espalhadas pelo Brasil, vem a contribuir muito para que a luta cresça de maneira certa, para evitar lesões, para esses futuros atletas e futuros cidadãos brasileiros. O esporte me salvou de tudo que eu podia ter desviado do meu caminho, me mostrou um mundo que eu jamais conheceria se não fosse o esporte. Sem esses trabalhos em escolinhas, em projetos, o esporte não faz sentido na minha cabeça. É mais um exemplo de que o legado dos Jogos Olímpicos existe e que nós podemos partir dos ídolos, dos campeões e chegar na inclusão social. Além de você estar dando uma ferramenta para eles, né? Não só a parte de você formar campeões, mas formar um cidadão, né? Dar uma oportunidade. A luta, ela agrega muitas coisas com relação a você querer, né? A parte competitiva, sempre que você quer alguma coisa, você vai, consegue atrás. O esporte faz isso com você. As pessoas são bem legais, gente. É tipo uma família, assim. E o professor também. E os campeonatos são bem legais que teve. Coisa muito legal. É uma experiência muito boa que eu estou tendo para a minha vida e aqui tem muitas pessoas que eu quero levar para o resto da minha vida, como amigos mesmo. Sem base não tem campeão, né? Então, eu acho que a gente está no caminho certo a investir na base para acolher no futuro. É uma vontade que eu tenho é seguir como atleta. Nesse momento com essas crianças, que você vê a felicidade deles de ter perto, você vê que valeu a pena. Valeu a pena todo sacrifício pelo título. E para encerrar, vamos aos pontos mais importantes para a modalidade tiro com arco. Um esporte com um objetivo simples, porém nada fácil. Acertar as flechas no centro de um alvo posto a 70 metros de distância. Tiro com arco é um esporte de repetição. Tem que dedicar muito por ele, porque sempre ele exige o máximo. Se você está no seu 99, você não repete igual no seu 100%. Tiro com arco não tem jeito. É treinar, treinar. Ali, 500 tiros por dia. Treinar é o que melhora a dor, treinar é o que vai te levar ao pódio. Hoje o tiro com arco brasileiro vive uma boa fase. A gente está conseguindo ter investimentos, uma bela estrutura e os resultados estão vindo. Eu sou Marcos Munizio da Almeida, campeão mundial da categoria cadete. Quero ver vocês lá no Sambódromo Rio 2016. Eu sou Marcos Munizio da Almeida, campeão mundial da categoria cadete.